Povo de 15 de novembro, eu sou o deputado Perotti, faço uma relação de amor e carinho há mais de 20 anos com o 15 de novembro. O PMDB precisa continuar comandando a prefeitura de 15 de novembro. Eu peço voto para o Guto e o vice, Guto prefeito e o Paulo vice-prefeito. Guto e Paulo, Paulo e Guto 15, para 15 de novembro continuar crescendo como está. Obrigado.